Música Ministros, procuradores, juízes e outras autoridades do Judiciário Brasileiro participaram do primeiro dia do ciclo de debates sobre direito eleitoral promovido pela Procuradoria da Alerje em parceria com a Advocacia-Geral da União. O objetivo é fomentar a discussão sobre a defesa da democracia no processo eleitoral. O evento teve mais de 300 inscritos. O presidente da Alerje, deputado Rodrigo Bacelar, abriu o seminário reforçando a importância do encontro para o fortalecimento da democracia. O primeiro painel teve a apresentação do ministro e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, Floriano de Azevedo. Ele destacou que o grande problema da democracia moderna é a velocidade alcançada pelas fake news e o impacto que elas causam no processo eleitoral. No processo eleitoral, o eleitor vê as informações que são apresentadas nos programas dos partidos, nas propostas, nos encontros e faz o seu julgamento. Quando você tem mecanismos potentes de veiculação de desinformação, eu estou, na verdade, viciando a escolha do eleitor e estou levando ele a erro. Na verdade, essas fake news enganam o eleitor, que forma uma convicção para cá ou para lá distorcida pelo falso que é veiculado nas redes. O diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União comparou o sistema eleitoral brasileiro com o de outros países, incluindo o americano, e disse que a estrutura da justiça eleitoral do Brasil contribui para oferecer respostas mais rápidas quando há ataques à democracia. Nós trilhamos um caminho de, por exemplo, organização da justiça eleitoral, federal, isso já na década de 30 do século XX, que os americanos não têm. E, por isso, o nosso sistema oferece uma segurança maior e uma rapidez maior nas questões eleitorais. Segurança porque nós temos um sistema centralizado, um sistema federal, que dá uma resposta mais ampla. O cidadão é governador do Rio Grande do Norte, ele tem as mesmas regras do cidadão, que é governador da Paraíba. Nos Estados Unidos, isso difere de estado para estado. Então, há condição de ter, como eu disse, uma resposta mais homogênea. O segundo ciclo de debates contou com a presença da ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, primeira ministra negra a ocupar uma cadeira na corte. Ela abordou a utilização de bens públicos por parte de candidatos que ocupam cargos no executivo e concorrem à reeleição, como, por exemplo, o uso das residências oficiais e dos meios de comunicação. Ela enfatizou que todos os candidatos devem se basear na recente resolução publicada pelo TSE que aponta o que é permitido ou não. Nós também vamos ver nessa resolução o disciplinamento sobre comunicações institucionais no trimestre que antecede o pleito. Ela é muito importante para o conhecimento de todas e todos, especialmente para os agentes municipais em disputas eleitorais. e eu espero que todas e todos possam ir ao site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br, na aba Eleições 2024, Normas e Documentações, e essa resolução estará lá à disposição. A atual ministra estava acompanhada da ex-ministra substituta do TSE, Maria Cláudia Bustianeri, que destacou que a recente resolução do TSE vem para oferecer igualdade de chances entre os candidatos na hora da disputa eleitoral. Ela falou sobre a realização de lives muito utilizadas por candidatos, mas que precisam de atenção. A questão da live se colocou muito fortemente em 2022, nas eleições presidenciais. O Tribunal Superior Eleitoral formou uma orientação sobre esse tema e essa orientação já está positivada na atual resolução. Então, desde que seja um fundo neutro, que você esteja com poucas pessoas, não pode ter convidado, você não pode acabar promovendo a candidatura de terceiro. Não, é a sua candidatura apenas e muito importante. Desde que você não use a estrutura dos servidores pagos com dinheiro público para filmar, para iluminar, para ser intérprete de Libras da live. Não, você pode gravar da residência oficial, mas aí você tem que usar o pessoal da sua campanha. No terceiro e último painel do dia, foi abordado o uso da inteligência artificial no processo eleitoral e os impactos das redes sociais nas eleições. A desembargadora do TRE do Rio, Tatiana Costa, pontuou que a transparência é fator principal para que o Brasil consiga usufruir das tecnologias artificiais de forma positiva. A Europa está muito avançada nesse tipo de discussão. Como eu coloquei ali, as diretrizes europeias para o uso de inteligência artificial, elas são amplas, elas são diretrizes, elas não são normas estantes, mas ajudaram bastante no processo da construção dessas referências que o TSE, dessas resoluções que o TSE acabou de editar há poucos dias. Você ter como meta a transparência e a preservação da democracia como um objetivo final garante que as melhores práticas serão tomadas. O procurador-geral da Alerj, Robson Maciel Jr., comemorou o resultado do primeiro dia de debates e reforçou que a defesa da democracia é o principal foco do evento. A gente fica muito feliz de trazer grandes instituições para palestrar, discutir o direito eleitoral aqui dentro da nossa Alerj. Esse debate institucional, acima de tudo, serve para nossos mandatários conhecerem as regras eleitorais, hoje especificamente um evento que trata de direito eleitoral. Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito importante, onde esse tema toma centralidade no debate, acima de tudo, jurídico e político. E todos os painéis têm como eixo temático a democracia e irão discutir as regras, os limites, as possibilidades e proibições do direito eleitoral, tendo sempre como norte o respeito à democracia.